Contos de Cães e Mãos Modo de Amar A minha mãe respondeu Um gato nunca Larga pelos e afia as unhas nos cortinados Oh mãe Um gato quase nem precisa de gente Vive sozinho com o seu nariz E se fosse um peixe? Um coelho? E se fosse um crocodilo bebê? Insistiu E ela explicou Os peixes entristecem num aquário E os coelhos trincam-te os dedos Os crocodilos bebês crescem muito para serem crocodilos adultos capazes de comerem de uma só vez Nem pensar Os bichos todos trincam o meu filho São um perigo Durante uma noite, a sonhar muito com estas coisas, comecei a ouvir piar Parecia-me um pintainho, talvez um filhote das galinhas da vizinha Sempre a sonhar Fui à janela e pensei em acordar Se acordasse, pediria um pintainho à minha mãe Que não fará mal nenhum Não são violentos, são só bonitos e divertidos Parecem algodões amarelos com olhos e patas minúsculos Ouvi mais de perto e era mesmo um canto delicado Um som elaborado Que não faz um bicho qualquer Percebi Tinha que ser um pássaro Um canário que andava no meu sonho a voar Se pudesse acordar, pensei Pedia à minha mãe um canário, assim Julgava eu que aquilo era um bicho no sonho Quando já acordado de manhã o continuava a escutar E para a escola o caminho todo e durante as classes E depois ao caminho de volta e durante o dia inteiro Ininterruptamente o pássaro cantava Eu disse Mãe, acho que fiquei despreocupado da lucidez Ouço sempre um pássaro a cantar Talvez só me curse e aprender a voar A minha mãe sorriu e responde E eu repeti Quem se vê proibido de amar inventa outra realidade Uma realidade melhor, ainda que seja por fantasia Vive na fantasia, mãe E depois calei-me Sabia perfeitamente o que acontecera Tinha um pássaro no coração Era, assim mesmo, o lugar mais decente Para aprisionar um animal de estimação Tinha um pássaro no coração 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 Tinha um pássaro no coração